O restaurante e pizzaria Garota do Atlântico Tem promoção de segunda a sexta para você Frango à parmegiana, macarrão chopp suí e pizza grande por apenas R$ 24,90 Delivery 3491-1678 Restaurante e pizzaria Garota do Atlântico Levando o melhor sabor para a sua família Quer comprar um semi novo com procedência? A Arena Auto Car é a melhor opção Estrada Working 2014 completa de R$ 36.990 por R$ 34.990 Taster Dynamic completo de R$ 44.990 por R$ 42.990 Arena Auto Car 3202-0006 Luar TV Tudo Cadê o Sabinha? Cadê o Sabinha? Vai, Sabinha, Sabinha Começou aí, Carnaval, gente Bora, vai, Samana, 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 todo mundo Taracatá Taracatá Oi, idosa, oi, idosa Taracatá A gente começou o TV Tudo de Carnaval Fizemos um programarço para você com muita animação Vamos falar aqui tudo sobre o que vai acontecer no Carnaval Já começa oficialmente amanhã Sexta-feira, sexta-feira começa oficialmente o Carnaval no Brasil todo Inclusive aqui em Recife Mas hoje começa a abertura em Olinda Então o Carnaval começa a abertura Ah, então simbora, simbora E esse é o programa da gente de Carnaval, tá bom, gente? E na terça-feira de Carnaval Que normalmente teria o TV Tudo Que é toda terça e quinta Terça você vai ficar com toda a programação da Cine TV Com flashes ao vivo Com vários flashes sobre o Carnaval Então a gente só volta na quinta-feira, tá bom? Então vamos embora, gente Antes eu quero dar... Boa tarde pra todo mundo Chupinha, boa tarde, meu amor Boa tarde, para aí, eu tô sabando Vai, vai É o preço Tá, 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 tá Que fantasia é essa, meu filho? Meu irmão tá reconhecendo não O que é? O pirata mais famoso do cinema internacional Qual o nome dele? Jack Sperma É o pirata do Caribe, Tiago É pra você compartilhar o nosso programa Porque Jack Sperma hoje Tá com a gula Tá com a mista É só que eu acho que a gula O menino tá ligado Parece um Oxiurus aí Tiago, é o pirata do Caribe Pois é Boa tarde, Betchuka, meu amor Boa tarde, Tiago Boa tarde, pessoal de casa A gente começou A gente já tá no ar Compartilha pra outros amigos Vamos abalar hoje E vocês, Zé Finha Tudo bem, né, meu amor? Eita, é carnaval, Tiago É galo da madrugada Vai ter o galo, hein? Olha Gente, o galo da madrugada já está pronto E a gente tem imagem exclusiva Já já a gente mostra aí Agora não, Cocão Agora não Ô, Tiago Segura aí Já tá pronto Tiago, a nossa equipe é arretada mesmo Já foi lá na montagem do galo Já foi lá na montagem do galo Já já a gente mostra Em primeira mão Exclusividade Compartilha aí, viu? Daqui a pouco é o galo da madrugada O galo da madrugada já tá prontinho Que legal E hoje, além de tantas coisas que a gente preparou pra vocês Estou recebendo ela Uma grande convidada nossa Ela que é linda E ela é internacional Ela que é musa fitness Musa fitness É grande mesmo Nossa querida dona fofa Dona fofa Como ela é grande Que larga Ela não fala português Ela é internacional Ela fala inglês E dizem que é cantora Explique Explique Eu sou É internacional É uma Uma cantora internacional Mais fresco Internacional e cantora Ah, entendi Não entendi o que ela falou Internacional e cantora Eu não entendo o que vocês falham Ela não compreende o que a gente fala Gente Ó, eu trouxe de Olinda Um presente pra tu Uma lapa de manjuba Traduz pra ela aí Traduz pra ela aí Ele disse Ele disse que deu sua manga pra você Porque ele nunca viu cão chupando manga Rapaziada, vamos começar Dando alô pra turma que já tá curtindo a gente aqui Ó Aleide Rabelo Alô Aleide Aleide Sucesso pessoal Deus abençoe a todos Obrigado, querida Olha só Júnior Voadores Boa tarde, amigo Alô, Júnior Tem a Fê Leonidas 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 A Fê Oi Fê, beijo pra você Fê, beijo Ai, nome Fê Que mais aqui Boa tarde, amigo Chupinha e Thiago Garcia Zé Fim A todos do programa Obrigado, querido Júnior Voadores Lidiane Rodrigues Dizendo meu kit chegou Amei A Lidiane Aproveita Olha o quadro aí 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 Olha a Lidiane Rodrigues Que recebeu Nas mãos aqui É o kit e o queixo É o kit e foda Aquele que tem os creminhos Esquenta pro kit Eu levei pra ela, Thiago Levei na casa dela Ela tá dizendo que adorou O kit, tá feliz demais E ela já usou Diz que deu uma esquentada Lá no brioco Ela já usou Foi 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 sensacional, tá bom? Aproveita Tem mais aqui Adriano Silva Dizendo Manda alô para gravatar Aê, pessoal de gravatar E pro meu filho Meu filho Charles Alô, Adriano Abraço pra você e seu filhão Viu? Cheiro Jone dizendo Bete, que figurinha é esse? Gostasse, gostasse Tô lindo É a laúça A laúça do curado Tá linda Olha, e tem uma Senhora muito bonita Dizendo Arrasa, filho É a Maria Milé Maria Milé Amo, mãe É minha mãe Um alô Olha Pois é O Johnny Olha O Johnny dizendo aqui, olha Um alô para Macaparana Beijo pra você, Johnny Macaparana Beijo Cleodon Vicente Dizendo Muito bom esse programa Obrigado, Cleodon Obrigado Lidiane Rodrigues Se é bom, compartilha Se é bom, compartilha Compartilha que hoje tá imperdível Olha, a Lidiane dizendo aqui Que nem deu PPM Nela aqui O negócio foi bacana demais Bacana Gente, vamos lá Aliviou a PPM Vai, ó Petinho Esquentou a paculinha Amor, saudade É o Valdemir Dias Valdemir Dias Beijo, meu maguinho Olha, seu maguinho Tá torando É meu sonoplástico Gente, olha Hoje vai ter dicas e conselhos de chupinha Vai ter clipe do dia Vai ter dublagem Vamos receber uma atração De Minas Gerais Tá bom? Ele que tá aqui em Recife É legal Vai cantar aqui pra gente É o MC Nicolau MC Nicolau Pega aqui no meu pé Grande Nicolau O meu pequeno amigo Canta maçã Estamos recebendo ela Que foi o primeiro caso No Brasil e no mundo De bunda cefalia Nossa querida Mano Alves Tá ali com a gente Uma sobrevivente Uma sobrevivente Ela só previveu a crise de bunda cefalia Bunda cefalia E o nosso querido E o nosso querido Samuca Que tá lá no suíte Ele venceu a microcefalia Ele matou Cocão 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 chegou Cocão chegou Pra apresentar o carnaval Isso é Cocão Samuca E também DJ Conrado Já tá preparadíssimo Nosso querido Eudes Para pular o carnaval Ele tá de cudu Compartilha aí pessoal Compartilha aí Eu gosto muito do DJ Ovão Eu tô com a maior simpatia Pelo DJ Ovão Tiago eu lembrei Sabe de quem agora O que? Olha fazer o gesto Diga O gesto Ah Ô Ô Ô Ô Flávio Barra Foi mesmo Foi assim que ele disse Pro grafiteiro Beijinho no ombro Ele falou assim Flávio Barra Todo mundo sabe Flávio Barra não é grafiteiro Aí ele Beijo assim pro grafiteiro Beijo no ombro Olha O sinal gente Agora chegou o momento A gente vai mostrar Com exclusividade O galo da madrugada Já está pronto Eles já estão montando Lá Lá Na ponte Do Arte Coelho Tudo bacana E a Zefinha estava lá Com a câmera na mão Fotografou O galo da madrugada Registrou isso Então por favor Cocão Sambuca Bota na tela o galo aí Pra gente ver Olha aí o galo aí É o que? É o que? É o que? O galo da madrugada Pronto Minha gente Você pode ver aí Belíssimo o trabalho Esse é o galo de Flávio Barra Parabéns Flávio Barra Esse galo é do Náutico Galo do Náutico O galo é pra lascar Flávio Barra Meu irmão Minha gente Eu tô passada Pois é Esse é o galo da madrugada Que tá belíssimo esse ano Parabéns aí Parabéns pra rapaziada Isso é um frango Tiago Vou logo dizer Parece um frango Isso é um frango Gente você que não segue A gente ainda nas redes sociais Parece Pacocão Samuca Botar na tela Nosso Instagram Arroba TV Tudo Arroba Samuca Segue a gente lá Tá bom A gente fez agora recentemente Tem um mês Que esse Instagram existe Então vai lá Dá uma curtida Segue a gente Arroba TV Tudo Nosso Facebook Nossa fanpage Programa TV Tudo Tá bom Nossa fanpage Tá bom Tudo novinho Tudo recém criado Tá bom E você que quer mandar um e-mail Pra gente Você que é do teatro De uma banda Quer sugerir pauta Quer tá aqui participando Com a gente algum dia Manda aí O tvtudo.cine.tvne Arroba gmail.com Esse é o nosso e-mail Tá bom Então vamos embora então Começar o TV Tudo De hoje de carnaval Com um grande número Com a nossa convidada Internacional Nossa querida dona fofa Que vai cantar agora Essa música aqui Quem será Quem será Quem será Tá bom Solta o som E ela me convidou Pra fazer parte Do grupo dela Agunha, miséria Vamos embora Canta Canta Abrir É o instrumento Muito estranho Quem será Que me quiera A mim Quem será Quem será Quem será Quem será El que me dé Su amor Quem será Quem será Eu não sei 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 Se volveré A querer Eu não sei Eu não sei Eu não sei La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui Quem será el que me quiera a mí? Quien será? Quien será? Quien será el que me dé su amor? Quien será? Jack Sperman Jack Sperman dançando com o Pão da Cefalia Que coisa linda Jack Sperman Ele não perdoa, Tiago Pois é, que coisa Ah, tarado Olha, apoio Nossa, ela toca demais, Tiago Ela toca demais Que artista internacional maravilhosa Gente, ela toca se balançando Very good, very good Muito molesto no seu corpo Bola de good, bola de good, bola de good Que lapa de frango, nossa Lapa, é uma lata, vê? Que música linda, hein? Tem pessoal da Espanha curtindo a gente, hein? A Iva Simone aí, tá aqui ouvindo a gente É querido volver a sentir Nossa, que solo Ela não deixa a outra cantar Só fica tocando essa miséria aí Tocando a pulsão, tá afundando Pense, pense numa violonista pele e osso Musa fitness Irmã, eu vou dar uma tentada nessa corda Vai, agunha, agunha É o fresco, nada Irmã, cadê a música? Gente, ela faz um solo legal demais, Tiago Nossa, parece Monserrat de Cabalé Essa aí é Monserrat cabulosa, meu Nossa, cadê o Fred Merck? Olha aí, gente, compartilha Compartilha, aqui tá março o programa Carnaval animado Música da planta Gente, pelo amor de Deus Ô, coisa linda, olha só Internacional aqui, viu Legal A mulher não deixou cantar, leva o murro Menino, vai, tá vendo Se tu fica tocando Bota sambinha pra gente Sambinha, sambinha, sambinha Muito grata Ela disse que tá muito grata Grata do tamanho de um trem Ai, fresco Pensei que é o tamanho de uma poica Tá amando de um nariz de trem, olha Tá falando do meu nariz? Maravilhoso 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 Gente, vamos correr então Gente, vamos correr pra dar tempo, hein Eu conheço essa negra Eu conheço essa negra E onde, Chupinho? De onde? Eu conheço essa negra da pregação de Rio Doce do Janga Ela mora na quarta etapa Olha O nome dela, o apelido dela é Fofa Fofa Fala verdade, minha irmã Não faz isso não, a gente tá aqui em cadeia internacional Ei, pra ter meu sotaque Cadê a internacional? Um cacete, gorda Eu te conheço na pregação da praia Tu fica pra dentro Pra fora do mar Olha Quando tu não arranja ombro Tu tá agarrado com as pedras do Janga Eu tô brincando Agora tu tá indo de galinho da madrugada Não, não Eu tô fantasiado de Jack Esperma E homenageando Flávio Barraú Rapaziada, olha só Tem gente pra dar um abraço aqui Até da Espanha aqui Pessoal curtindo a gente Que mais, que mais Márcio, Márcio Falou que rico Ritmo espanhol Que rico Beijo para todos aqui da Espanha Aqui, Rafaela Zena adora esse programa Rafaela Sines Beijo Rafa Beijo Rafa pra você Maria Milé Bete, você arrasa Maria Milé é um amor de pessoa Deixa eu mandar um beijo pro meu povo agora Mandar um beijo pra todo mundo de Paulista Maranguap 2 Eita Esse povo maravilhoso Eita Armado Olha De Paulista Armado Mandar um beijo pra minha tia Zenaide Chegou agora do Proté Foi fazer a chapa nova Então, minha filha Eu passo aí pra lhe ver, viu? É o preço do nada Gente, vamos correr, vamos correr agora Para Dicas e Conselhos do Chupinha Vamos correr, vamos correr Vamos correr Agora essa parte Dicas e Conselhos Dicas e Conselhos do Chupinha Vamos ver qual foi o e-mail que chegou hoje aqui, meu querido Tiago Minhas queridas colegas de trabalho Vamos ver, vamos ver Chegou uns e-mail, um e-mail hoje muito interessante aqui Vou ter que ler se aproximar Deficiente físico, mental, oleal Dicas do Chupinha Chupinha, boa tarde Eu me chamo Marlene Milé Ô, gente É da minha família Eu me chamo Marlene Milé Eu sou baixinha e gordinha E estou passando por problemas financeiros Não sei como sair dessa Estou desempregada há seis meses Procurando emprego desesperadamente Mas nada está acontecendo Sou meio tímida E com a chegada do carnaval Eu preciso de alguma ideia para faturar No meu quintal Aqui em Águas Compridas Eita Mora bem, viu No meu quintal Aqui em Águas Compridas Tem muitas frutas Tem pé de coco De banana Mamão E muita cerola Mas não sei o que fazer Para poder ganhar dinheiro Me ajude, Chupinha É o fresco, nada Ô, Marlene Milé Minha filha, você com a riqueza Você com a riqueza dessa No seu quintal Seu quintal cheio de fruta Você baixinha Minha filha A primeira coisa que você tem que fazer É descascar esses coco E fazer uma fantasia de laúça Uma laúça A toda naturalista A base de pé de coco Você vai fazer uma fantasia de cozinheira É uma laúça cozinheira Sim E você vai vender Aproveitar essas frutas Que tem no seu quintal Fazer bolos Fazer doces Fazer compotas E produzir Muita batida Com a cerola Minha nega E mais uma coisa Que você vai faturar Olha, você vestida de laúça Laúça naturalista De pé de coco Você vendendo compotas E doces Das frutas que tem Você fazendo batida Com a cerola Só falta uma coisa Para você ficar rica Nesse carnaval Marlene Milé O que? O que? Primeira coisa Se mude de água escumprida É não, minha filha É brincadeira Vai lá, minha água escumprida O que você tem que fazer É seguir a política Do carnaval de Olinda Se o sucesso Do carnaval de Olinda É o pau do índio Marlene Dê uma de besta não Além de tudo Que você pode produzir Você faça Um preparado maravilhoso E vá competir com ele Você venda A chona da Índia Eita O pau do índio E Marlene vendendo A chona da Índia É o tempo No convexo E bom carnaval Para você Marlene Milé Olha Olha essa chona aí Vamos vender Gente Acho que tá bem estouradinho Eu quero que dê tempo Pra gente fazer tudo Tá estouradinho Então vamos correr então Vamos mandar um beijo Pra galera daqui a pouco Tá bom Minha mulher entrou Minha mulher Débora Gacinho entrou Um beijo pra você Obrigado por ter comprado Pra gente isso aqui Ela que comprou Ela é retada Ela é um ser humano Arretada É Ela manda e vinha Ela sabe Débora é loira Ela sabe das coisas Vai ter bombado Não Eu digo depois Dia de hoje Bora então Clipe do dia Já já Acabou o clipe MC Nicolau já tá ali Prontinho pra entrar Que legal Clipe do dia Cocão Solta pra nós aí Vamos embora Olha Cocão Bora covo Bota a miséria Passei o dia inteiro Me arrumando pra você Fiz o meu cabelo E as unhas pra ter Se no fim das contas Você vem pra dizer Dizer que gostou Você nem reparou Tudo que eu fiz Eu fiz por amor Para você só não Pensando em você Mas você parece Não saber Que toda mulher gosta De carinho Toda mulher gosta De elogios Uma mulher é igual A uma flor Tem que ser regada Por amor Toda mulher gosta De carinho Toda mulher gosta De elogios Toda mulher é igual Uma flor Tem que ser regada Com amor Mas você só vai ver Só vai notar Quando tiver outro Em seu lugar Passei o dia inteiro Me arrumando pra você Fiz o meu cabelo E as unhas pra ter Se no fim das contas Você vem pra dizer Dizer que gostou Você nem reparou Tudo que eu fiz Eu fiz por amor Eu fiz por amor Horas no salão Pensando em você Mas você parece Não saber Que toda mulher gosta De carinho Toda mulher gosta De elogios Toda mulher é igual Toda mulher é igual Uma flor Tem que ser regada Com amor Toda mulher gosta De carinho Toda mulher gosta De elogios Toda mulher é igual Uma flor Tem que ser regada Com amor Toda mulher gosta Toda mulher gosta De elogios Uma mulher é igual Uma flor Tem que ser regada Com amor Mas você só vai ver Só vai notar Quando tiver outro Em seu lugar Aê! 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 Beijo em Dourinha! Beijo em Dourinha! Gente, amanhã eu vou estar num bloco Vou estar apresentando um bloco Tá bom? Lá no Recife Antigo Lá no No downtown Sabe o downtown lá no Recife Antigo? Vai ter uma grande festa lá Tá bom? Eu vou apresentar Que é o Só Sai Depois de Bebo Me chamaram lá Só sai do quê? Só sai do quê? Que legal! Sarei lá amanhã à noite Beijo para Veri Para o Júnior Cocão Que é o marido dela Para a minha esposa Débora I love meu amor Tá bom? Vamos embora Mas dá só uns beijinhos aqui Miguel Gomes dizendo Maravilha Grande Miguelzão Jéssica Maria dizendo MC Nicolau Cadê MC Nicolau? É agora então É MC Nicolau É agora Pega aqui no meu chapéu Eu disse querido Conrado Conrado atenção Vamos embora aí meu filho Olha para mim animal Ei! Aê filha! Tá sacanagem Ei agora MC Nicolau MC Nicolau Pronto Ele chega o tio Vamos embora MC Nicolau Vem cantar para a gente MC Nicolau Vai, vai, vai Vem dançar Com MC Nicolau Destrava a mulher Vai, vai, vai O bumbum dela bate 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 O bumbum dela bate bate Ela desce e sobe E pene fica E vai quicando na maldade O bumbum dela bate bate O bumbum dela bate bate Ela desce e sobe E pene fica E vai quicando na maldade Garota, eu sei que você vai gostar Então vem no movimento que faz o brega virar Vai jogando o cabelo e vem fazer o aquecimento Com um dedinho na boca mostrando que tem talento E muita calma nessa hora ela vai mostrar Agora bota a mão na cinturinha, vem que vem pra cá e rembora E vale a pena ver de novo, porque ela é destaque Se prepara, veja só, o bumbum dela bate, bate Bate, 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 vai! E o bumbum dela bate, bate, o bumbum dela bate, bate Ela desce, sobe, empine, fica e vai quicando na vontade E aí, G.S. descontrola, vagabundo, vai! Bumbum dela bate, bate, o bumbum dela bate, bate Ela desce, sobe, empine, fica e vai quicando na maldade O bumbum dela bate, bate, o bumbum dela bate, bate Ela desce, sobe, empine, fica e vai quicando na maldade Garota, eu sei que você vai gostar Então vem no movimento que faz o brega virar Vai jogando o cabelo e vem fazer o aquecimento Com um dedinho na boca mostrando que tem talento E muita calma nessa hora ela vai mostrar Agora bota a mão na cinturinha, vem que vem pra cá e rebota E vale a pena ver de novo, porque ela é destaque Se prepara, veja só, o bumbum dela bate, 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 bate Cadê ele aqui, o bater na bunda? Cadê? O bumbum dela bate, bate, ela desce, sobe, empine, fica e vai quicando na maldade O bumbum dela bate, bate, o bumbum dela bate, bate, ela desce, sobe, empine, fica e vai quicando na maldade É sucesso! É o Nicolau! O caba dança muito, hein? É o fresco nada Pega, meu pego Que da onda, hein, velho? Ó, agora sim! É, Nicolau! É, que é o Nicolau, Tiago! MC, MC, Nicolau, pega aqui na minha mão, meu filho Que prazer! Que prazer! Que prazer! Que prazer, meu peito, cheio de leite! Prazer exato receber você, grande Nicolau E você é de Minas Gerais, que é a cidade de Minas Gerais? É, Belo Horizonte, capital É, BH mesmo, capital, ó É, BH, não conheço BH ainda, cara, viu? BH, menino, é bomba, é metério A turma é bonita pra lá, fazer um show lá, né, não, caranhão? Com certeza, com certeza Ó, queria ver esse boné, pode não? Tá meio assanhado Ô, coisinha linda, volta de volta Que tá feio pra cá Menina! Ai, menina, pira! Me lembrou, sabe o quê? Quando a gente termina de chupar a manga Que a gente fica puxando assim É! Cabelo feio da porra! É sinal que ela tá querendo me chupar Ó, vamos embora Gente, olha, a gente tá bem choradinha Então vamos embora agora para as dublagens, não? Dublagem, dublagem? Cês que sabem! Vamos, dublagem, Beth Chuka Ela pega um áudio, gente Que é sucesso lá do WhatsApp E ela faz, é sensacional Eu vou lá Eu vou lá Vai, vai, vai É divânia, pelo amor de Cristo Muito obrigada, meu amor Por você gostar de mim e lembrar de mim Mas pelo amor de Deus Pelo amor de Jeová Me tira da miséria desse grupo Porque eu não tô mais suportando, não Eu não tô mais suportando Mulher, divânia, não tem o que fazer Ela me bota numa porra do grupo Que passou o dia Bileli, bileli, bileli Me chamando Quando eu olho É foto, foto Que não se acaba mais É vídeo de um menino velho Tem 72 pessoas no grupo Só tem foto de um menino Olha o menino mijando É o menino cagando Comendo papa Com a cueca do pai Com o sutiê na mãe Na cabeça essa semana Botaram o sutiê É o menino de óculos É o menino andando de carro É o menino andando de moto É o menino comendo cebozeira Cagando essa semana Pelo amor de Deus Mulher, meu celular não dá Eu comprei lá naquela Como é que vem mais barato Que compra fiado Não vou fazer propaganda Nesse caralho aqui não Me tira da moleste do grupo Porque eu saio hoje Tu me bota de novo mulher Pelo amor de Deus Que couro de minhoca Da moleste é esse Me tira da moleste desse grupo Dessa porra Pelo amor de Deus Não vou te pedir mais não Vê se Eu vou te bloquear a miséria Que bicha braba É porque irrita esses grupos Impressionante Impressionante Que coisa Rapaz, eu tô bonito Porra, eu não tinha visto Saindo MC Nicolau aqui De Minas Gerais Aqui com a gente Tem muita gente lá de BH Curtindo você aqui Olha só É uma honra Todo Pernambuco Tiago A Lady Rabeira Jeidson Ramos Tá dizendo que é o estouro de BH MC Nicolau Estouro de BH Exatamente Olha só Quem mandou um alô pra gente Foi o DJ Reinaldo Você lembra o DJ Reinaldo Lá do TV Tudo E o DJ Reinaldo A gente chamava ele DJ TV Tudo Beijo pra você cara Tamo com saudade de você Apareça viu irmão Viu Viu Farias Beijo pro pessoal Porto, Portugal Olha Jéssica Maria Tá mandando um beijão Pra Nicolau Acho que Nicolau Já pegou essa Jéssica É Eita Já turou Sim Jéssica Leon Medeiros dizendo Me convida para o programa Leon Deixa a vontade Contato com a gente aqui Tá bom Um beijo pra Natália Daniel, Aline e Júnior Beijo Olha Pikachu Compartilha aí Fala a sua agenda pra nós Vamos correr Opa Vamos lá falar da agenda Aqui pra você Tá ligadinho aí No show do MC Nicolau Rapidinho Um, dois, três E gostou né Dia 26 Estarei no bloco Menino da Gráfica Com certeza Não, pode perder Dia 26 Menino da Gráfica Dia 27 Estarei no bloco Ser o que somos Lá no Alto da Bondade Eita terra boa Eita terrinha boa mesmo Dia 27 Estarei também no Bloco Bode Desandado Olha Olha Ô Thiago É só coisa boa Do meu parceiro Juni Tito É lá no Em Peixinhos Vai estar em Peixinhos Vai Ronobre Vai Ronobre Thiago MC Neco Falou que Mandou um abraço pra você MC Neto Neco Neco, né Sabe quem é, né Não Aquele que Ah, quem comeu E dia 28 Estarei Dia 28 Estarei no Alto da Conquista No bloco Sem maldade Vai tomar no seu cooler Ó, no cooler Olha Pra você Você conhece Pra você Você conhece o MC Neco Você conhece o MC Neco, não? Neco? Aquele que comeu o teu caneco Não, não Esse Neco não pode Não, vamos lá Gente, olha só Amanhã é sexta-feira Começa o carnaval Mas hoje também começa Então é, começou essa porcaria, né Começou essa bagunça Então olha Dicas de balada O que é que vai acontecer? Não, eu quero fazer um protesto Eu quero fazer um protesto E foi Dicas de balada Balada Dicas de balada Ô, Ramiro e irmão Cadê esse efeito Que não chega, velho Oxi O problema é isso, velho Oxi Vamos embora também Não vai ficar aqui Nada Amanhã, sexta-feira 24 de fevereiro Começa de fato O grande carnaval pernambucano Com a abertura No marco zero do Recife A animação da festa Fica por conta Do homenageado Almir Rush Spock e Frevo Orquestra Marrom Brasileiro E vários outros convidados E no sábado Dia 25 O galo da madrugada Invade a cidade Com vários trios elétricos Trazendo atrações Nacionais Locais E sempre tocando O ritmo da terrinha O frevo A concentração do galo Começa às sete da manhã No bairro de São José A partir do desfile do galo É só festa Se você escolher Pagar pela festa Tem camarote no galo Da madrugada Em Olinda E no Recife Antigo Que toca do funk Ao sertanejo Tem atração Que vai de Wesley Safadão a Anitta Mas se você escolher Brincar de graça Também não vai se arrepender Porque ainda tem O domingo A segunda A terça E a quarta De cinzas Para você curtir Tradicionalmente de dia As ladeiras de Olinda E de noite O carnaval do Recife Antigo Começa a curtir aí Porque eu já estou No meio do povo Valeu Pois é Essas foram as dicas Do nosso querido Vítor Mourinho Vítor Mourinho Rafael Produtor Beijo meu irmão Obrigado por tudo Pelo seu carinho Rafaelprodutor.com Eu sempre faço as coisas com ele É um cara sensacional Gente deixa eu mandar um beijo Para BH Tá bom que está curtindo a gente Mas nem a terra dele não É a bomba do Emeterre É o Corco José Grande Meu amigo Nel Onde vai Olha aqui o nosso querido Antônio do Sopão Viu vai Fala aí animal Fala aí Ele vai ter um evento Qual o nome do evento O evento é o Blocalhau da quarta-feira Lá no Recife Antigo Vai na rua do Do Apolo Às Meio dia começa Exermina Às dezoito horas Com a saída do bloco Do blocalhau De Doutor Ney Será a participação De várias pessoas Inclusive também A camisa está dispensando Na banca Globo Lá perto do Correio Trinta reais Muito bem Agora tchau 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 Miserável Eu gosto demais Deus menino Gente olha Caruaru ligado com a gente No Samuca Ramos Regina Márcia Matheus Bala Manoel Nel Gente obrigado Já já agora Gordo Gordo show Entrando Olha Gordo show E a gente vai ficar sambando Gente Até quinta Pode deixar mais sambar Se tu quiser Que a gente está gostando Dessa coelhade Bora Cadê o sambão? Que delícia Eita Compartilha Alegria Brinque carnaval Com segurança Use camisinha Mas pode lascar Quer produzir com qualidade O seu programa? O lugar é aqui Essa é a sua chance De produzir ao vivo O seu programa Para o mundo Cine TV Nordeste O futuro é aqui Universo dos Games Tem a maior variedade De videogames Acessórios Assistência técnica especializada E grandes promoções Xbox 360 Slim Mais 5 brindes Por apenas 999 reais Playstation 4 Mais um jogo Por apenas 1.699 reais PS Vita Mais um jogo 989 reais Promoção válida Para as lojas Universo dos Games De Abreu e Lima Próximo a Praça das Combis Casa Amarela Em frente ao Sítio da Trindade Caxangá Próximo a Caixa Econômica Camaragibe Em frente ao Itaú Curta nossas redes sociais Seu carro merece o melhor Em performance e segurança Os pneus Aquarius Tides Tem durabilidade e conforto Que o seu carro precisa Rode com tranquilidade Rode com Aquarius Tides Qualidade e segurança Em pneus ecológicos Tudo o que acontece No mundo do samba e pagode O pagodão do colasso Os melhores grupos Agendas das casas de shows E premiações diariamente No programa Entre Elas Bob Anderson e Kayla Fidelis Tratam sobre moda Beleza E curiosidades do universo feminino Para aquele momento De descontração Romel Showman Traz uma nova e moderna Proposta humorística No programa Sem Limites Fazendo Arte com Riso Ensina passo a passo Como criar incríveis artes De biscuit e artesanato Entretenimento Atrações de peso E entrevistas com os melhores Artistas do Brasil Além de sorteios Para os melhores eventos Estão no programa Estão no programa Gordo Show No TV Tudo O melhor do humor Música e informação Sob o comando De Tiago Garcia Com a participação Dos humoristas Chupinha e Zefinha Parideira No programa Papo de Saúde Dani Cavalcante Bate um papo saudável Com profissionais Da área de saúde Sobre alimentação E tudo para os cuidados Diário com o seu corpo Tudo que você precisa saber Sobre o seu bichinho de estimação Você vai ver no Pet Mais E para quem é ligado No mundo gospel Assiste o Paradão Evangélico Com o pastor João Batista Cine TV Nordeste O futuro é aqui O futuro é aqui